Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Trazendo pra vocês a previsão para os signos para a sua semana. Então, se você gosta de astrologia e dá aquela bisolhadinha no signo do seu crush ou dos seus amigos, esse vídeo é pra você. Meus amores, não perde tempo e já deixa o seu like logo aqui no comecinho do vídeo pra me auxiliar aí no crescimento e no impulsionamento também, tá? E não esquece, né, de vocês se inscreverem no canal e acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado, tá bom? E se de repente vocês querem passar, meus amores, com uma consulta, acessa o www.priscilaholistica.com Lá tem o linkzinho que cai diretamente pro meu WhatsApp e eu te passo a tabela de preços, os horários de consultas, tudo bonitinho, tá bom? E meus amores, seguindo aquela metodologia de que vídeo de signo, não tem que ser parado, tem que ser Bora aqui começar com a energia da nossa semana, meus amores. Bora de oxo, meu Deus. Vamos lá. Ops, tchau. Vamos lá. Qual é a energia pra nossa semaninha? Meus amores, energia pra semana veio com a carta da solitude, né, que fala que quando nós estamos, né, com a nossa solitude, quando nós estamos com nós, né, é o momento da gente se aprofundar nas nossas questões, de a gente se aproximar, se aprofundar, perdoa, se aprofundar na gente, né, da gente colocar as nossas prioridades, da gente aceitar as nossas qualidades, os nossos defeitos, quem nós somos. Meus amores, quando a carta da solitude, ela vem, né, encabeçando com uma energia da semana, ela vem falando pra gente trabalhar, o aprender a ficar sozinho, né, como é difícil ficar sozinho, como é difícil, de repente, não ter uma companhia, né, de repente, ser apenas movido a isso. E o pior, meus amores, não é apenas o ser movido a isso, o pior é, muitas das vezes, a gente confundir a solitude com a solidão, né, porque a solidão é o estado de não ter ninguém ao lado e estar completamente infeliz. E a solitude é você estar bem com você, bem com as suas questões, sabendo que existem pessoas ao seu lado, mas existem momentos que você precisa ficar sozinho. E quando a gente capta isso, quando a gente pega esse gatilhinho, né, na nossa cabeça, né, que a gente aceita essa mudança, né, de percepção, né, de analisar mais, aí a gente começa a gostar mais da nossa companhia e compreender, muitas das vezes, o que a gente quer do nosso lado. Entende? Não sei você, meus amores, mas vocês já ficaram no meio de um monte de pessoas e mesmo assim tinha aquele vazio aqui dentro. Sabe por que tem esse vazio? Porque vocês não aceitam, mesmo assim, a companhia de vocês. Pode ter mil pessoas ao seu lado, mas você sempre vai querer alguém que não vai estar. Então, pra isso não acontecer, meus amores, curta sua companhia, curta estar com você, sinta essa luz que tem dentro de vocês. Te garanto, meus amores, que é recompensador o ato de você ficar um pouco sozinho e curtir a sua companhia. E bora para a carta dos aniversariantes que veio com a carta da transformação. E essa carta aqui, pra quem tá aniversariando essa semana, é um máximo. Sabe por quê? Porque ela fala de transformações, ela fala de mudanças, ela fala de vocês, meus amores, saindo, né, de uma... de uma... como é que eu posso dizer? De um ponto, né, de repente, num ponto de evolução, indo pra outro, né. Então, é o momento, meus amores, de vocês transmutarem energias, transmutarem pensamentos, repensarem questões da vida de vocês, né. Muitas das vezes, a carta da transformação, ela fala pra gente enxergar as coisas com uma outra ótica, com uma outra ponta, que muitas das vezes, é importante pra gente. Então, meus amores, neste aí novo ciclo de vocês, não hesitem em se transformar, não hesitem em colocar a vida de vocês em outros, sabe, em outros patamares. Não tenham medo de subir degraus, não tenham medo de arriscar. É muito importante, né, a gente saber que a gente não pode ficar estagnado, a gente tem que fazer o que sempre é a mudança, sempre é a evolução. E a nossa vida, ela é assim, né. Sempre uma evolução, sempre as coisas acontecendo e fluindo. Então, meus amores, um feliz novo ciclo pra vocês e muitas transformações para vocês, tá. E, meus amores, bora que bora que bora, 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 bora ver aí os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Lembrando, meus amores, assista ao seu signo ascendente, à sua Lua e à sua Vênus para você ter aí uma semana energeticamente bem fechadinha, tá bom? Então, bora lá. Iniciando com o signo de Ares, Arianos, Carta da Estrela. Semaninha aí pra vocês enxergarem o brilho próprio, né. Muitas das vezes, meus amores, a gente fica tão preso querendo enxergar, né, a gente, né, querendo falar assim, ai, eu não sou capaz, não sei o quê. E vocês acabam aí esquecendo do seu brilho. Então, uma semana, Ares, pra você despontar das coisas que vocês querem fazer, das coisas que vocês necessitam fazer nessa semana. Muitas das vezes, eu tô aqui acendendo a luz pra aparecer a carta. Pronto. Muitas das vezes, meus amores, a gente precisa se colocar um pouquinho, confiar nas nossas questões, confiar nos nossos sonhos e seguir em frente. Meus amores, a Carta da Estrela lá fala assim, um sonho só na nossa mente é um sonho. Um sonho com a ação é a realização. Então, tudo que vocês quiserem, meus amores, vocês podem palpar, mas depende muito mais de você de qualquer outra coisa. obviamente, tem aquela parte do seu destino, das coisas, mas nada vem de mão beijada pra vocês. Então, é uma semana pra vocês trabalharem os sonhos de vocês. E outra coisa, Ares, deixa esse apego do passado aí pra trás. Eu vejo vocês, de repente, uma semana com vocês num apego no passado, sentindo saudade de pessoas que vocês já não podem mais abraçar, sentindo falta de questões, sentindo, de repente, falta de trabalhos, que não fazem mais parte da realidade de vocês. Então, aceita esses encerramentos. Tá bom, meus amores? Bora pro signo de touro. Touro, carta da foice, semana aí de cortes, né? É aquela semaninha, meus amores, de vocês trabalharem as questões que vocês sabem que não estão dando mais frutos pra vocês. Tá praticamente fechando e sujando o seu jardim. Então, é o momento de você deixar o seu jardim limpo. Pra quê? Pra que as borboletas elas voltem a visitar o seu jardim aí com mais facilidade. Então, meus amores, é o momento de vocês transformarem, de vocês cortarem as coisas. E assim, sempre falo, né, que quando vem a carta da foice, se a gente não trabalha neste corte, a vida vem e faz isso pra gente. Só que, infelizmente, meus amores, a vida, ela não é tão, né, tão gentil com a gente muitas das vezes. Às vezes, ela dá aquela puxada aí que machuca. Então, veja as melhores maneiras de vocês fazerem esses cortes aí e identificar também, né, o que vocês precisam cortar nessa semana. Tá? Bora pro signo de gêmeos. Geminianos, carta do chicote. Semana aí de poder, né, de vocês aqui, ó, controlando as coisas, controlando a vida de vocês, sabendo o que vocês querem, como vocês querem, como vocês vão lidar com a situação. O único problema, meus amores, é que o poder na mão de quem não sabe utilizar é uma catástrofe. Então, gêmeos, semana pra vocês pensarem bastante e bastante de verdade no quê? No poder que você tem nas mãos de vocês. Por quê? Pra vocês não serem interpretados de maneira errada, pra vocês, de repente, não serem colocados como pessoas que só querem aproveitar de alguma situação. então, cuidado, tá, gêmeos? Por quê? Porque a carta do chicote é uma carta de muita força, só que mal empreendido pode ser uma catástrofe, danoso. Então, uma semana, gêmeos, pra você aí não querer controlar a vida dos outros, não querer, de repente, aí fazer as coisas, tipo, querer que as pessoas, de repente, sigam parâmetros que só você sabe fazer. Então, uma semana também pra você ter uma flexibilização, ter uma flexibilidade, de compreender aí as coisas que vocês querem, tá? E também saber respeitar o ponto de vista dos outros, tá bom? Bora pro segundo de câncer. Câncer e anos, carta da casa, semana de estabilidade e também, meus amores, uma semana aí com vocês muito vinculados à família de vocês, né? É aquela semaninha, câncer, onde talvez vocês possam estar muito querendo as raízes da família, né? Então, de repente, vocês podem não querer muito sair, vocês podem não querer muito curtir, né? Vocês podem estar até um pouco mais querendo ficar mais no mundinho de vocês, né? Mais a cara facinha de vocês se protegendo, né? E eu sempre falo, meus amores, que a carta da casa, ela fala dos três pilares de casa, né? Casa onde a gente mora, casa corpo, que isso aqui é a nossa casa, querendo ou não, e o nosso trabalho. Então, meus amores, respeite os três pilares, respeite a sua casa, respeite o seu corpo e respeite o seu trabalho, tá? Por quê? Porque se você consegue respeitar esses três lugares, tá? Com dignidade, sabendo aí onde são, o que são as suas raízes e o que você quer disso, as coisas, elas fluem de maneira mais positiva. Então, não se forcem, de repente, a fazer coisas que vocês não querem fazer, tanto no âmbito de família como no âmbito profissional, tá? Não é uma semana para vocês se forçarem a nada. Então, respeite as suas vontades nessa semana, quem câncer, tá bom? Bora para a casa, para a carta de leão. Leoninos, carta da carta, semana aí de notificações, de comunicação, de notícia chegando para vocês. Alguns leoninos podem estar esperando aí alguma notificação, né? Alguma carta, alguma resposta, algo desse tipo, tá? Ou até mesmo algum convite, né? Que você vai dizer, ah, vai rolar aí alguma coisinha, então já estou aqui de antemão pensando no meu convite. Então, pode ser que apareça aí a resposta disso ou esse convite que vocês estão esperando, tá? E outra coisa que eu sempre falo, né? Quando vem a cartinha da carta, né, leoninos? Que é uma carta de comunicação, tá? Então, é uma semana para vocês conversarem, para vocês interagirem, né? E para vocês saberem se comunicar. Deus fez a gente com dois olhos, dois ouvidos e uma boca para a gente enxergar mais, ouvir mais e falar menos. Então, leão, zupi, zipor na boca, tá? Saiba o momento exato de abrir a boca, beleza? Boa semana para vocês. Bora para o segundo de virgem. Virginianos, carta do cigano. Semana aí de estabilidade, de coerência, de racionalidade, né? É aquela semana onde vocês estão com muitos pés no chão, virgem. Então, nada tira, né? E assim, virgem, é aquela semana para vocês serem práticos. Apareceu o problema? Executou. Aconteceu uma coisa? Executou. Tirou do caminho. É uma semana para vocês jogarem muito, né? Na base da realidade e na base da concretização dos fatos. Então, é aquela semana onde vocês têm coragem, vocês têm autonomia, vocês têm a sabedoria e vocês sabem como vocês têm que fazer isso de maneira fria, né? Com aquela coisa de recuperando ali a racionalidade. Beleza? Então, aproveita. Bora para o segundo de Libra que vai entrar essa semana, né? O sol entra em Libra essa semana. Então, bora. Libra, carta da cruz. Final de um ciclo, né? Lógico, né? Vocês vão começar, então vocês estão finalizando um ciclo, né? Então, tem a finalização desse ciclo para novas conquistas na vida de vocês. Então, Libra, sabe colocar o joelhinho no chão e começar a agradecer? As conquistas, as recompensas, as recompensas, tudo que vai acontecer aí na sua vida. Então, aquele momento, meus amores, de vocês trabalharem isso, tá? E, obviamente, quando sempre a carta da cruz, ela sai, né? Eu sempre falo que a fé, neste momento, ela tem que ser abalável. Perante a qualquer dificuldade que vocês estejam passando, Libra, acredita, vocês são vitoriosos e a vitória, ela vai acontecer para você. Então, acredita, tá? E aqui, meus amores, fala para mim o quê? De um recomeço, né? A cruz está pesada, calma que ela já vai ficar mais leve, tá bom? Bora para o segundo de escorpião. Escorpianos, carta do cão. Semana de parcerias, de amizades e de novas assinaturas de contrato, né? E também, meus amores, é aquela semana para vocês, escorpianos, serem muito leais aos seus princípios, tá? Sempre falo, meus amores, o cão é o animal mais leal do homem e a gente tem que ser leal muito a gente. Então, essa carta que ela trabalha o quê? A lealdade com as pessoas e com nós mesmos. Então, aquela semana que, de repente, a lealdade de vocês pode ser colocada em prova. Então, preste muita atenção, tá? Para que vocês aí, de repente, não caiam numa armadilha do destino e acabem se machucando, tá bom? Bora para o segundo de sagitário. Sagitarianos, carta da chave, semana de escolhas, de ação. Chave da vida de vocês está na mão de vocês. O que vocês querem fazer, vocês precisam começar a agir para poder concretizar. Ninguém vai pegar a sua chave, é... Sagitário, e vai até a porta abrir. Não. Você tem que fazer essa ação. Você tem que buscar isso. Então, não fique com medo de vocês tentarem coisas novas. Não fique com medo de, de repente, arriscar e conseguir. Tá? É muito positivo quando a gente pega e sabe todos os nossos... Todos os nossos esforços, né? Que foram empreendidos. Então, meus amores, comece aí a ver as coisas de uma outra ótica para um outro parâmetro. É muito importante isso. Tá? E trabalha o que? A movimentação. Mudanças na sua vida. Tá? Bora para o signo de Capricórnio. Capricornianos, carta do navio. Semana aí de mudanças, de coragem, né? E de um pouquinho de instabilidade. É aquela semana onde vocês tem que ter coragem aí para se jogar no novo, né? Sempre usa aquela... Aquela dinâmica, né? Do navio. Quando a gente entra num navio, a gente não sabe o que vem pela frente. É só água, 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 água. E aí? É coragem, querido. Por quê? Porque não tem para onde você fugir, não tem para onde você correr. Você pode pegar o mar revolto ou o mar muito calminho durante a sua viagem. E aí você tem que ter coragem para fazer essa viagem. E ter certeza de que vai valer cada momento. Então, aqui, meus amores, eu falo para vocês que tem mudanças positivas acontecendo no caminho de vocês. Tem momentos positivos, mas também tem vocês precisando ter essa coragem para dar essa virada na vida de vocês. Tá bom, Capricórnio? Boa sorte! Bora para o signo de Aquário. Aquarianos, carta da torre. Semana aí de uma reflexão pessoal, né? De vocês mais isolados, de vocês mais quietinhos, não muito comunicativos, né? Mais prestando atenção, mas, né? É uma carta positiva porque quando a gente se fecha um pouquinho no nosso, né? Tipo, sabe do que a gente precisa, do que não precisa fazer, a gente acaba, certamente, se fechando para outras questões. Então, Aquário, é o momento de vocês, sim, se interiorizarem, fazer aquele spa, né? Mental, spa do que vocês querem, ver se vocês estão vivendo a vidinha de vocês da maneira com que vocês querem viver. Mas, o mais importante é quando vocês entram numa torre, cuidado para vocês não se fecharem em copas e não quererem, de repente, meus amores, se abrir para novas possibilidades ou, de repente, não se abrir para outras opiniões. Por quê? Porque quando a gente está muito fechado na torre, a gente está muito fechado nos nossos conceitos, né? Ou em conceitos que a gente acha que são nossos, mas, quando a gente bate assim, a gente fala assim, hum, isso aqui já não é para mim, não. Isso aqui já azedou o caldo. Então, eu preciso mudar. Então, não tenham medo de, de repente, quando vocês forem sair dessa torre aquário, vocês saírem outra pessoa, tá bom? E vamos finalizando com o signo de peixes. Piscinianos, carta da árvore, tá? E a árvore traz aí para a sua vida, né? Nessa sexta-feira, nessa sexta-feira, nessa semana, né? Peixes. Um momento, tá? De vocês trabalharem as raízes de vocês, tá? Quem vocês são? Quais a sua, a sua essência, sabe? Tipo, de repente, vocês estão precisando se reconectar com vocês, sabe? De vocês precisando puxar mais esse espírito de vocês para o peito de vocês e falar assim, gente, eu não sou tal coisa, eu sou é isso aqui e eu tenho muito orgulho. Por quê? Porque é disso que você veio. Gente, eu não falo que nós somos árvores, né? Porque a gente se movimenta, mas se vocês pensarem que a gente era uma sementinha e a gente está sempre crescendo, sempre crescendo, sempre evoluindo e dando frutos, porque muitas das vezes a gente casa, se reproduz, e aí vai acontecendo, né? A nossa árvore genealógica, então, meus amores, repensem nessa questão aí, tá? De vocês repensarem, né? Tipo, das suas raízes, do que vocês vieram, do que vocês estão evoluindo, do que vocês estão crescendo perante as questões, tá? E também, meus amores, eu não vou deixar de falar que é uma semana de colheita e de replantagem, né? Então, receba as coisas que vocês plantaram aí, lembrando sempre, né? Que a gente planta negativo, colhe negativo, plantou positivo, é isso. Então, receba a sua colheita, tá bom? E, meus amores, é assim, é papum, gratidão imensa, fiquem com Deus e um beijo na minha gente e se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.